Ah, ruim, cara. Foda-me, você faz um negócio. Bom, eu tô aqui. Meu, eu sou a vela oficial da casa. Caraca, moleque. Por quê? O que aconteceu? Ah, Flávia, não me irrite hoje, cara. Flávia, não quero enganar o Brasil. Hoje não me irrite, hoje não me irrite, porque hoje talvez eu saia, e aí eu vou passar de helicóptero e vou jogar várias fotos suas das antigas. Vai de helicóptero, vai de helicóptero. Eu vou jogar a foto sua das antigas, pra você passar vergonha. Joga um pendrive com... Vou jogar um pendrive com o vídeo seu que eu tenho. Ah, coitado. O que que é? Ah, não vi. Pô, da Monique eu vejo toda hora. Coitado de você, Marcelo. Pena. Eu tenho sabe o que? Pena de você. O que pena de você? Você tem as penas da Flávia? Ixi. Não, não foi isso. Você é um gaivote. Nossa, que essa é uma gaivote. Com o apelido da minha sossegada. Eu sou uma gaivota. Aí a gente sai, tá no lugar. Gança, você vai, não sei o que. Gança, porque a pessoa não doleve. Gança não vai. Ela me chama de gança e eu era de gança. Gancinha, não sei o que. Gança. Gança, saudades. Mas pode ficar aí, só em dezembro. Pelo amor de Jeová. Não queira me ver antes. Porque senão eu acabo com a tua raça, hein? Nenhum toque eu querendo. Pelo amor de Jeová. Obrigado.